Fala e fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Mano Brown e sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do canal E hoje como vocês podem ver, eu estou aqui com o Ricochete, Rico 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 E também, eu estou aqui passando pra avisar que eu peguei o Rico, como vocês poderam ver E o Dynamike Eu ia mostrar um vídeo, só que aí não deu, por causa que aqui em casa estava fazendo muito barulho E também tinha gente dormindo aqui, aí não deu pra mim gravar eu pegando E aí eu vou trazer umas partidas aqui pra vocês De Ricochete E depois com o Dynamike E eu volto quando essas partidas com o Ricochete começar E aí galera, estou de volta, a partida acabou de começar Até que depois que eu pausei não demorou muito, a partida já começou Galera, será que eu vou ganhar essa partida? Será que sim? Será que não? Eis a questão Já tem um Brock aqui do meu lado já, né? Será que a gente vai lá? Vamos ver Ai caraca Ai Dynamike Acho que é bom, hein Eita pro Ele matador Ele matador Ele matador Não Vai na Mike, você é muito bom, velho Tô doendo Tem gente que gosta Toma Eita pra eu lá E galera Hoje tem vídeo novo no canal do Megaplayer Luan Então vão lá Entrem no canal Acessem lá E espero que vocês curtam o vídeo dele também E eu fui derrotado pelo El Primo O Daryl, na verdade, né? E eu já estou quase subindo a classe do meu Rico pra classe 4 E ó galera, já vou ganhar Falta 10 troféus pra me pegar 50 moedas Peguei aqui o Dynamike Galera, daqui a pouco eu vou pegar esses 150 pontos de poder Olha só que da hora a skin do Dynamike O Dina Máquina O visual O visual inclui Modelo personalizado de Brawler Efeitos personalizados Animações personalizadas Sons personalizados E vozes personalizadas Caraca Acabei da hora, hein? É, mas infelizmente Eu não tenho 300 gemas Me ferrei Mas vamos pra segunda partida? Bora Nossa, que sorte Já nasci do lado de uma caixa Aê Já peguei, ó Peguei a caixa Oxi, eu tô rico Que da hora Oi, o xixi Desculpa aí por ter chegado perto de você Beleza, desculpa Olha a Jesse Achei, o Jesse tá com medo de um rico Já tem uma caixa aqui Já vamos pegar Galera, por favor Se inscrevam no canal aí Ativem o sininho E as notificações Beleza? Que o YouTube não tá notificando Que você é só inscrito Você tem que deixar o like E ativar o sininho Porque senão O sininho Porque senão ele Não fala Que tem vídeo novo no canal Tá bom? Eita Aprela Que o menino Vem pra cima E eu já tá com Meio especial Aqui no rico Deixa eu curar a vida Galera Não achem que eu sou Zé Matinho, tá? É só pra mim Se curar aqui Mesmo Ó Tá mirando especial Já tirou Agora vem Vem, vem Eita Aprela Você tem? Então galera Meio que eu vou ter Que me entregar Por causa que Ele tava com seis E eu com quatro E eu também Acabei de ganhar o rico Então Não adianta muita coisa De outro troféus aqui Subi o meu rico Pra classe quatro E vamos lá Pra partida De Dynamite Escolhi aqui O Dynamite E bora Galera Me desculpa Por não ter Conseguido trazer O Quando eu ganhei O Dynamite Por causa que Iva Como eu falei Não deu Então vamos lá Aí já que eu não consegui Trazer Eu vou Trazer Trazer Nesse vídeo Aqui pra vocês Galera Não acho que eu sou Não, tá? Eu apliquei o Ah não, a mira bugou Ah, matei Ai, ganhei Não Mas pelo menos ganhou um troféu, né? Galera, por causa que eu não tô acostumado a jogar com o Dinamike aí E olha que me chamou pra jogar, o El Corvo O Corvo Vamos ganhar essa partida, Corvo? Dá um salve pra galera Salve, galera Let's go Ó, tem cara aqui, ó Puxa, eles cercaram nós, mano Vamos lá de ricochete Cadê o rico? Aqui Let's go Galera, muito obrigado por ter visto o primeiro vídeo do canal Ai não Quem não viu o primeiro vídeo, vejam Que é bem legal E também deixem nos comentários aí os jogos ou algo assim que vocês queiram que eu traga Ai Tá pra lá Ah Isso que é bom o Dinamike, velho Joga de jogo Joga? Eu vou jogar de rico Eu prometi aqui pra galera que eu só vou trazer rico e Dinamike por enquanto Verde, 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 verde O que é isso? 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 Tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso?